E aí pessoal, beleza? Bom dia, tamo por cá na Feira das Galinhas aqui em Craibas Hoje dia 8 de julho de 2023 Deixa aqui um forte abraço a toda turma boa que assiste o nosso canal E avisando a todos vocês que hoje a partir das 2 da tarde Lá na Taquara na FM 105,9 nós vamos tá por lá, viz? Vamos tá por lá que a pegada é diferente O canal Arte e a Vida na Roça tá lá com o programa A Hora do Montanha E você que não for processador com preço top de linha Atendimento show, vai lá Noel da Catóa Original Lá é top de verdade, cuida que a pegada é diferente É isso aí turma boa, sabadão chuvoso, muita chuva no nosso Nordeste Bastante criação aqui na feira E aí irmão, primeiro bom dia? E aqui a quanto? A 50 reais os franco de gala aqui, olha Primeira, primeira Tem um casalzinho de Peru Baiano Peru Baiano, né? Olha Esse é o casal do Baiano O Baianinho, é por conta da cor ou é a? É a cor A cor Aí chama Peru Baiano, né? Isso Olha aí, ó Quanto o casalzinho? Casal é 150 150 reais, ó O bichinho é bonito, mas choveu, molhou a penagem e fica tudo arrepiado Arrepiado, dá pele na gaiola Tá na gaiola pra o bichinho enxugar E os Guiné assim a quantos? A 30 A 30 reais Olha pra cá Primeiro, mas muita criação Muita criação na feira Muita chuva Olha pra aqui, ó As criação do nosso amigo Wilson aqui, ó Isso aqui é a partir de 50 60 reais que tem Olha pra cá, ó Um mestiço de índio gigante aqui, ó Olha Vendo aí? Essa criação topada Aqui na feira das galinhas em Craibas Feira essa que é realizada todos os sábados Certo? Muita chuva no nosso Nordeste Muita chuva Alô Zé Beto, Zé Lagoa, Dinho Seasa Toda essa turma boa Forte abraço Tamo por cá na feira das galinhas aqui em Craibas Na feira das galinhas Olha pra cá É isso aí Mesmo chovendo, ó O pessoal não deixa de vir pra feira, não Vendo as criações Fala aí, Wilson Olha pra cá Por causa de criação boa aqui, ó Acertar umas galinhas com frango A conta aqui, irmão, é teu? Não Olha Mas fala aí Oi, primeira É teu aqui? É teu aqui? Olha Mó de criação topada Olha, animado, Beto Olha pra cá E esse galó Olha pra cá, pessoal Olha que bichão bacana aqui, olha Show de bola Quanto? 50 reais 50 reais Olha aí, ó Galão grande Topado Eu já feiro muita chuva Tá chegando pouca criação É? Mas quando chega Os cabos batem em cima Batem em cima pra comprar Olha aqui, ó A partir de 40 50 reais Uns criaçãozinhos aqui, ó Certo? Aqui tem mais uns franguinhos ali A partir de 20 pontos De todo preço tem De todo preço tem Aqui na Feira das Galinhas Aqui em Craibas Certo? Olha Chegando mais, ó Chegando mais Olha pra cá Hoje chegou Foi uns pavãozão lindo aqui, ó Olha que coisa linda O casal de pavão Nossa amiga aqui, ó Primeira, primeira E aí, irmão E esses pavãozão Há quanto, né, Gui? É, 150 É, 150, olha Que coisa linda aqui, ó O bicho tá molhado Muita chuva, muita chuva Certo? Mas olha aí, ó Lindo, lindo pavão Certo? Bastante criação na feira Olha aí, ele roda aqui Com a suranguinha Olha quanta, ele roda aí Essa suranga É dele aí Olha Show de bola Tá vendo aí, turma boa É 50, é 60 É 40 Depende da criação Depende da raça Depende do tamanho Certo? Depende do tamanho Olha pra cá Bonito tá o pavão, viz? Olha Frango de galo É capão Franguinha ali É pra galo É só olhando Interessou Vai o negócio Certo? E a feira é assim Chegando mais galinha Chegando peru Olha Peruzão aqui, ó Olha Quanto é esse peru, mestre? Rápido Cobrando quanto? 150 150 reais Olha aí, ó Bacana Um peruzão jóia Top de verdade Olha pra cá Piruzão topado de bom 150 reais É isso aí, turma boa É a feira das galinhas Que é incrível Muita chuva Muita água Tudo brejado Cheio d'água Certo? Olha pra cá Fala, Dio E aí, Dio Primeiro Quanto é esse surango, Dio? Tá pedindo a 80 aqui Pedindo a 80 Capão, né? Muito bem Aí, ó A 80 reais os capão Olha pra cá Feira das galinhas Aqui Icraíbas Show de bola Vamos rodar aqui Vamos olhar aqui Que aqui tá chegando Mais criação Certo? Olha Surangão bacana aqui, ó Capãozão topado É de 70 80 90 100 Depende do tamanho Certo? Depende do tamanho Você que não é inscrito No canal Arte a Vida Não Se inscreva Deixa um joinha pra fortalecer Certo? Ajuda a divulgar o canal Ajuda a divulgar o canal Pra gente Pra o YouTube reconhecer Que a gente tá fazendo um trabalho E vocês tão gostando Certo? Uma boa Olha pra cá A 40 45 aqui, ó Certo? Bastante criação Na feira Chegando Chegando mais E chegando mais Olha Show de bola Olha Tá só escolhendo Capãozão topado ali 100 reais É isso aí É a feira das galinhas Que incrível Olha aqui Mais uns frangos Ah, quanta aí, irmão? Hein? É 60 Olha 60 A 30 reais o frango Certo? A 30 reais o frango Olha pra aqui Tem mais Tem mais Feira das galinhas Craíba Muita chuva Chegou Quando chega É assim Eita Cebola Chega Enchendo E derramando Olha É galinha É capão É frango É tudo Olha pra cá Segura Eita A farra é grande Isso Aí quando o cabra Diz o preço Que o preço é mais Todo mundo Deixa na caixa Ninguém Bota nem a mão Mais Olha aí Criação aqui Arrumada Olha A 75 A galinha Já voltou pra caixa É isso aí Turma O negócio é complicado É diferenciado O cabra chega O cabra pensa Que é baratinho O cabra cobra 75 Os cabra correm Olha É assim Aqui Eu tô Tô batendo aqui Tomando as galinhas Do cabra aqui Zé já escolheu Duas ali E tá negociando Zé ligeiro Que nem coisa De frear Com a perna é curta Olha Vamos embora Cuide É o pegado diferente É a feira das galinhas Aqui em Craíba Viu Vem pra loja Olha Enchendo e derramando Cuide que é diferente Cuide que é diferente A pegada é diferente Olha pra cá E o pessoal tá por ali Naquele velho rojão Negociando Comprando Galinha tem com força Olha Olha É 45 É 50 É 60 É de todo O preço tem E o povo vai negociando Tem que ser assim Aqui ó Bichão grande Certo Criação grande Criação boa Olha E já vem mais chuva Já vem mais chuva Nosso nordeste É muita água Muita água É chuva menino É lama Aqui ó Os franguinhos aqui ó Os franguinhos Os franguinhos Os franguinhos aqui ó O tribo 70 reais E esse maior E esse maior quanto? 80 80 reais É capão né Muito bem 80 reais Escapão Essa é a feira das galinhas Aqui de Craiba Hoje tem pouca gente Tem bastante criação Mas O pessoal comprando Tá pouco Por conta da chuva O pessoal não vê Muita água pessoal Muita água no nosso nordeste Nossas orações Pro município de Atalaia Que tá debaixo d'água Muito sofrimento Muita bagaceira Muita bagaceira Mas vamos pedir a Deus Que tudo vai Se reestruturar Com fé em Deus Olha pra cá Olha Capão Capão Galinha Peru Guiné Pavão Tem o que você Procura o que você quiser Aqui na feira Olha aí pessoal Olha Top de verdade Mestição de gigante Com capoeira Olha o tamanho da criança Olha pra cá Top de verdade Quanto um bichão desse? 100 reais 100 reais Olha Tá vendo aí Turma boa Se não vendeu Já que amanhã Tá na folha miúda Olha galera Na folha miúda Quem gosta de comprar O que é bom é aqui Olha pra cá Mestição de gigante Aqui Top de verdade É um franguinho É um franguinho novinho 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 Olha Olha pra cá Olha Os esporão Saindo agora Saindo agora Top de verdade Olha aí Pra quem gosta do que é bom É assim Primeira Primeira E é isso aí Turma Vou aqui mais umas criações E aí nego Tá bom? Tudo bom E aqui é quanto? Trinta reais Olha Trinta reais Os franguinhos Muito bem Ali tem mais Outra remessa Sai pra cá Olha Ali é trinta e cinco Os de lá Trinta e cinco Esses aqui é quanto? Esses aqui é pra levar pra cá Pra levar pra cá A cor dele é bonita Pra botar no sítio Muito bem Olha aí Olha só Esse é suru É um capãozinho suru Capãozinho suru Comprou também? Comprei Olha cinquenta quantos Capãozinho suru Cinquenta quantos? Pequenininho Tá pesado Pesadinho 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 Olha o peso Pesadinho Verdade Pesado Pesada Bom topado Capãozinho suru É pro caba Cheitar ele mais de uns dias Pra ele Não Ele só queria comer o urbom Mas se quiser deixar mais pra frente É Deixar mais pra frente Melhor fica né É melhor fica Agora é isso sim Se o caba der um milhozinho Der uma raçãozinha Milho agora marcou né Milho agora é oitenta Setenta e cinco Primeira Primeira É isso aí Turma boa Feira das Galinhas aqui Em Craibas Cuida que a pegada é diferente